E aí galera beleza se inscreve no canal e deixa um like aí beleza ó céu azul muita pipa galera ventinho agora top ventinho top o céu hoje tá perfeito em vento finalzinho de tarde top que que é isso E aí 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 Vai lá E aí Rafael contra o grandão é um ver que se real aí galera Por baixo Meu Deus Levou Toma Rafael você voltou errado Rafael E aí Ei E aí E aí Sacal O É Há E aí 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 A Vamos ver se o peixinho vai ter coragem De enfrentar o grandão lá Latãozão Vamos ver Galera, olha o que que nós faz Nossa, tomei um cabrechão agora Parecia que tinha arrebentado a linha Não, foi um cabrechão A gente tava mais bem simples Olha o peixinho Olha o grandão ali Vamos ver se esse rel aí Vai então, Falo Tô filmando, caramba Não vai dar essa bobeira não, hein Tá erguendo mais ali, galera Olha o peixinho Se pegar umas pitoladas Por que? O peixinho vai dar não Tá saindo quase tudo preço Tá saindo pressão ainda Não pica nenhum Peixinho 25 Entendeu? Se pegar uma pitolada não vai não vai ficar bom Vamos lá ver lá Olha aí Meu dia 20 eu posso dar um ponto De terça-feira É, dá Quanto você acha de cada? Hã? Uns 40 conto tá bom? Hã? 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 Dá? Dá Então fala pro Rafael Ó, rapaz Não vai pegar ali uns 40 conto Se eu dar Não vai pagar quando eu receber Semana que vem 40 conto de cada um Beleza, Nanguinho? Pega o meu aqui já, meu cartão? É o dia 20 eu pego o meu Pega o meu aí Passa o pix Não, não é cartão, filho Pega lá o cartão dele então É isso daí, galera Ó o Pipom lá, o Rela Vamos ver, vamos ver, vamos ver Não cortou, não Rafa, calma, Rafa Não dá bobeira, não Pera aí, Gil Deixa eu completar aqui isso aqui Eu vou fazer Aí, galera, como é que está o céu hoje aí O relinho lá embaixo, lá Vamos ver esse relinho aí Latãozão, hein Os outros lá em cima, lá, galera É o relinho ali, mas o cara está com medo Vamos ver ali, ó Ó, ó Ó o puxão, galera O cara voltou Jogando por cima Vamos ver se consigo pegar esse relinho, galera Olha lá, galera Foi embora É isso aí, galera Relo demais Top demais Comenta aí, deixa os comentários aí Qual cidade vocês é, país aí Da onde que vocês são Da onde que vocês são Inscreva no canal aí Ajuda a nós aí Ó o relinho, ó Tá na linha, galera Já foi Já foi Já foi Aí, manda um salve aí, galerinha Inscrito no canal aí, ó Beleza? Dá um joinha pra nós Tamo junto O que que é isso? Troca lá com a molecada O que é isso? Aie como é que talia Pegando outra lá Mandando busca O vento tá melhorando galera O vento tá melhor agora Tenta pegar mais um rel Lá puxando Subindo Que que é isso Quase Chegou rasgar no alto Pegar esse rel Agora Olha isso daqui galera Olha a rabelona Top hein Amarelão X Top hein Vê esse rel Já foi Ó Tamanho desse galera Show de bola hein O céu agora tá lindo Lotado de pipa Começando o vento Começando o vento melhorar hein Ó o peixinho aqui ó Vai tirar esse rel Olha aí galera Olha o céu como é que tá agora hein Olha lá em cima indo embora galera Olha lá em cima indo embora galera Olha como é que tá Lotada Lá em cima Lá em cima galera Acelera aí E aí galera E aí galera Agora lotou hein Show de bola hein Olha o rel Olha o rel Olha o rel Olha lá Vou fechar lá em cima Lá Agora deu muita pipa hein Olha o rel 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 Aí Esses caras só bambeia a linha Galera Olha Olha como é que tá galera Olha 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 puxando Acompanhar ali ó Que que é isso Top pipa aí Olha Obrigado.